Hey, sejam bem-vindos a Yo-Kai Watch Blasters White Dog Squad Eu tava tão ansioso pra começar esse jogo que finalmente foi lançado Que eu não podia esperar mais do que 3 dias pra começar essa série Eu tinha que terminar Yo-Kai Watch 2 antes, mas eu tô tão ansioso pra mostrar pra vocês esse jogo Que envolve um modo história e também um pouco de aventura e combate de Yo-Kai Watch Que, sinceramente, eu não quero esperar mais um segundo Vocês já devem conhecer o modo Blasters do Yo-Kai Watch 2 Então, esse daqui é meio que um port do Yo-Kai Watch 2 para um jogo inteiro Yo-Kai Watch Blasters, que finalmente foi localizado e está agora em inglês O jogo lançou tem literalmente 3 dias e eu já tô muito animado pra trazer ele pra vocês Eu queria ter trazido antes, mas eu tinha que terminar Yo-Kai Watch 2 antes Mas enfim, vamos começar a nossa aventura Essa história é apenas uma ficção Bom, o que significa que qualquer semelhança com os caça-fantasmas é mera coincidência Prepare-se pra encontrar muitas referências a filmes antigos aqui Terror time Terror time It's a terrible phenomenon Fear rains down on the Yo-Kai at the bottom of the food chain But there are Yo-Kai with justice burning in their hearts who will protect the little guys Who are they? Who are they? The Yo-Kai Watch Blasters Everyone, attack! Oh yeah Wait These are the Yo-Kai who fight to preserve the peace and harmony of the human world This is the story of the unbelievable Blasters Who do not know the meaning of the word fear You're so slow! You're so slow! You're so slow! You're so slow! No way! No way! Ha ha ha! Ha ha ha! That was a close one! So, these are the bottom of the barrel blasters everyone's been talking about! I'm ashamed to call myself captain of this team! Team Whisper, is your tank on empty? Whisper, why can't you just relax? What? Don't be ridiculous! I like Marshmallow Band! Marshmallow? Hey! I do everything for my team! I do everything for my team! That's right! Braa! I'm just quitting! Sorry! The outside world is too scary for me! Hey! Your Kai these days are just far too weak! I've got... Give me a break! Don't tell me you ran away again! I'm just a part-timer, so I shouldn't be saying this! But retreating is kind of lame, isn't it? You are the blasters frogotes that everyone is talking about? That's muted! Hey! You're a bit of a pain here? I'm a gator 100% ectoplasmatic! Ah! 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 O que que tá acontecendo aqui? Tem como explicar? Ah! Você não pode simplesmente chegar assim desse jeito aqui! Ah! 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 Ah, sim. Deve ser de onde o Sargento Burly veio. Ele deve ser bem importante, então. Sargento, meu querido Sargento Burly, qual é de toda essa tensão? Nós recebemos todos muito bem aqui na associação. Ele mudou de tom rapidamente. Eu sou o Whisper, o capitão dos blasters. Capitão, você! É isso que o Whisper gosta de dizer dele mesmo. Nesse caso, você está demitido. Afinal, vocês têm um novo capitão aqui. Eu! Demitido. Eu sinto muito pela notícia, Whisper. Certo, tropas. Agora, venham aqui. Eu sou seu novo capitão. Eu irei ensinar vocês o que é um verdadeiro blaster. Sem mais pequenas ladainhas. Eu estarei ensinando pra vocês o básico a partir de agora. Well, what? Na casa dos blasters, você pode mover, mexer no círculo e blá, 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 blá. Peste o B para poder andar mais rápido. Esse daí é pra quem nunca jogou Yokai Watch, né? Mas se você andar muito mais rápido, você vai ficar sem estamina. Peste o A para falar com os yokais, velho para mover. Na segunda tela, eu posso ir para os outros andares de forma mais rápida. Agora, se eu quiser trocar o nome deles e... Agora, preste-se! Vamos para o terceiro andar! Os yokais... Tem um yokai chamado Happier lá, esperando por vocês. Tá legal. E, cara, esse é o meu primeiro gameplay no blasters. Eu nem sequer cheguei a jogar o Busters, então... É, essa é a primeira experiência que eu tô tendo de fato nesse jogo. Desse terceiro andar, nós estamos no telhado. Que legal, cara, esse lugar. Basicamente, o jogo se trata disso. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero que vocês mesmos me vejam. Olá, Happier! Olá, eu sou o Happier! O Sargento Berlin disse que eu deveria ajudar vocês a partir de agora. Ah, com licenças, Mr. Seu Happier, mas... O que está acontecendo aqui? Vocês têm uma grande equipe. Eu sinto grande potencial em todos vocês. Ah, eu sinto mesmo, é? Bom, nós nunca recebemos um elogio assim antes. Vocês todos têm quatro funções, então são bem balanceados. Ah, funções? São quatro tipos de yokais, batalhadores, tankers, healers e rangers. Ah, ok, entendi. Então, os atacantes e os batalhadores são especializados em ataque. Ataque, 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 ataque por mais. Os suckers são especializados em defesa, então eles são um escudo para defender todo mundo. Os healers, eles são especializados em aumentar a vida de todo mundo, de todos seus aliados. Por fim, o ranger dele é especializado em ser uma peste. Ou seja, ele é super chato, ele dá buffs e debuffs. Então, ele é muito, muito útil aqui. Acreditem ou não. Então, como um ditador eu deveria simplesmente atacar tudo que eu vejo pela frente? Bingo! Duplo bingo, triplo bingo, bono. Eu não sei o que é bono em português. Ok, então, enquanto você, Sr. Happier, o que você faz aqui? A partir de hoje, eu estarei ajudando todos vocês. Ah, nos ajudando? Antes de vocês irem para uma menção, vocês podem editar as suas equipes aqui. Ok, então ele é meio que... Ah, tá, já entendi. Eu, Happier, irei estar aqui no lounge para falar com vocês, se vocês quiserem falar comigo e blá 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 blá. É super simples, eu sou tipo o compendium de vocês. É, foi isso que ele quis dizer. Não sei porque eu fiz a voz dele, mas o Sargento Burley disse para começar com o básico. O que significa que... Primeiro, eu quero que um de vocês vá para uma missão sozinho. Ah, agora, fale comigo de novo. E selecione o Yo-Kai que você quer usar. Tá legal, você manda. Oi, Happier. Mas antes eu queria ver o que está passando na TV. Uh, eu posso mudar de canal, que legal. Isso aqui é um filme de terror? Meu Deus, é um filme de terror. Eu quero deixar aqui. Selecione o Yo-Kai para ir lá fora. Ok, então, eu só posso escolher um Yo-Kai pelo que parece. Tudo bem. Eu acho que não tenho dúvidas de quem eu quero que vá. Eu acho que ninguém tem dúvidas de quem é que eles vão colocar para ir. Não é o D-Punny, com certeza. Ele é o atacante, afinal. Mas eu não posso realmente colocar nenhum outro Yo-Kai, que é uma pena. Eu queria mesmo ver o time inteiro já junto, mas... Tudo bem. Paciência, aos poucos eu vou vendo. Estou aprendendo aqui um pouco do UI e tudo mais, mas não. Já entendi tudo. É bem simples. O jogo explica muito bem para vocês como fazer tudo. Ok, estamos prontos agora. Entendi, entendi. Isso é muito informativo. Onde está o meu Yo-Kai Pad? É melhor eu anotar tudo isso. Dentro do Yo-Kai Blast's House, você pode usar o Yo-Kai Pad. O Yo-Kai Pad tem uma variedade de aplicativos. E se você quiser vários aplicativos, você pode arrumar eles e tudo mais. Se você apertar Y no touch, você pode mover eles livremente. E é conveniente para você usar os aplicativos na primeira página. Os que você mais usa, no caso. E quando você sentir que está afim, você pode mudar o background da imagem nos comandos. Ou é legal, exatamente como um 3DS. O menu do 3DS. Isso é legal. Bem na hora. Eu tenho uma água para vocês. Deixa eu me apresentar para vocês essa incrível aplicação. Move out, members. Ok, então. Se você instalar esse aplicativo no seu Yo-Kai Pad, você pode rapidamente checar os Yo-Kais que você está na sua equipe agora. Oh, mas que útil. Muito obrigado. Você é mais do que de nada. É mais uma coisinha. Você também pode salvar usando seu Yo-Kai Pad. Deixa eu me explicar. Ah, agora é super, super simples. Essa explicação que eu nem vou me dar o trabalho de ler. Isso é tudo que você precisou saber. Agora estejam prontos para a missão. Em seguida, eu vou finalmente levar vocês para uma verdadeira missão. Vá para o comandante do quarto andar e fale com o Sargento Burley. Vocês vão precisar de permissão primeiro, antes de sair de lá. Ok. Então, eu tenho que falar com vocês se eu quiser mexer na minha equipe. E eu tenho que falar com o Sargento Burley se eu quiser ir para uma missão. É isso. É a sala de comando aqui. Muito bem, tropa. Está finalmente na hora de irmos. Junto, estou em uma equipe na sala de comando no quarto andar. E na sala de comando, você vai encontrar o Sargento Burley. Blá, 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 blá. Aqui eu posso selecionar a missão se eu quiser sair agora. De uma forma mais rápida, eu acho. Uh, tem um tempo limite ali agora que eu estou vendo. Agora que vocês sabem como ir para uma missão. Ótimo, nós estamos todos prontos para ir. Eu irei fazer o que for preciso para essa equipe. Isso é o espírito. Você é o melhor de cabeça de creme daqui. Que? Você está realmente pronto para a ação. Eu tenho a coisa perfeita para você. A coisa perfeita para mim. Será que, será que eu vou ser o vice-capitão? No primeiro andar, você vai encontrar um carro. É o Blasters Mobile. Você vai dirigir ele. É o Blasters Mobile. Com licença, como é que é? O motorista vital para a equipe. Ele deve levar todos de segurança para a missão. Eu tenho uma carteira de motorista, mas... Eu não gosto muito de dirigir, sabe? Eu queria fazer outra coisa. Sem problemas. Você vai cobrir isso com bravura. Esse é o seu conselho. É literalmente esse o conselho dele. Muito bem. Vamos agora sair daqui e ir para o começo da missão. Vocês podem começar tudo falando comigo. Está legal, cara. A minha voz já era, mas... Seleciona a missão para sair daqui. Só tem uma missão, eu espero. É. Tem a missão do modo história. Aprende tem outros dois modos, mas... Eu tenho 30 minutos e eu tenho... 50 Oni Orbs como recompensa. Legal. Vamos sair daqui. Vamos logo para lá de Banyan. Meu Deus, isso é muito legal. Olha só para isso. Ah, tchau. Cara, que demais. Mission Starts. Finalmente! Quando eu disse que tinha muitas referências, vocês tinham que acreditar em mim. Muito bem! Hora de começar com os básicos! Os controles são os mesmos da casa dos Blasters! Ahn... Tá, mas... Você vai ter que enfrentar inimigos em seu caso aqui! Vocês sabem por que a voz que eu tô fazendo pra ele é assim alterada? É porque... Eu não vou explicar. Sente o fixe de chegar na tela de baixo frequentemente! Várias informações são mostradas nas missões, na tela de missões. Mas o HP é ali, blá, 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 blá... Se você é um super estupro, você vai precisar ler isso. Se não, você simplesmente sabe o que tá fazendo. Isso daqui são os ícones dos bosses, o Uniorb, um item... Isso daqui é pra esquipar a fala. Legal! Tô entendendo, cara! Os inimigos, blá, 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 fast-forward... Muito bem! Hora de começar! Vamos para o inimigo mais perto! E onde ele fica? Ele tá... Tem um bem ali, cara! Olha só pra isso! É basicamente assim que funciona o jogo! Você tem três golpes, um de esquiva, aliás, e dois golpes de dano... Que um é mais forte do que o outro, mas enfim... É hora de mostrar pra vocês isso daqui em ação. É assim que se faz! Tá vendo o inimigo aí? O Yoka que está no Terror Time! Ele está em Moro Terror! O que significa que você pode acabar com ele! Então vai à frente! Ahn... Tá! Basicamente, ele só tá nos explicando os comandos de combate... Nós podemos focar no inimigo que nós quisermos mirar... Pra ir direto nele na hora de atacar... Mas... Como é só um inimigo por enquanto, nós não temos que nos preocupar muito com isso. Agora, pule! Vá de pé primeiro! Se você quiser, é claro! Ahn... Bom... Nós temos que atacar esse Liadone aqui... Do jeito que vocês estão vendo... Literalmente é um action... Então, você não tem turnos nem nada do tipo... Você simplesmente usa os seus golpes mirando nele... E você acaba com ele. Não se enganem! Isso é só um tutorial! O jogo fica muito mais difícil daqui pra frente... E você tem que ter uma combinação excelente de Yoka... Sem falar de uma boa estratégia pra desviar dos golpes... Desviar não é do jeito que vocês podem estar achando que é... E... Bom... É! Esse é o básico do básico do combate de Yoka e Watch Blasters... Mas... Em breve, vocês vão ver mais e mais... Eu pude ter a experiência de acompanhar das displays do Busters... Então, eu sei um pouco do que eu tô fazendo aqui... Mas é realmente só um pouco... Pois o Busters é a versão do Blasters em japonês... Então, eu não sei nenhuma explicação de fato... Porque tava tudo em japonês... Mas... A mecânica em si não é muito difícil... Eu acabei de pegar um... Um bolinho de arroz que eu posso usar pra me curar... E... Eu acho que não vai ser necessário, sinceramente... Porque esse Dome Cap já era! Bom trabalho! Dois já eram! Mas agora o seu trabalho não acabou! Complete o objetivo! A missão tem objetivos... E se você cobrir eles, você termina a missão... Os objetivos das missões podem ser checados na tela de cima... Antes de você sair... Para checar o objetivo das missões... Você pode apertar o botão Start durante a missão... Os objetivos também podem ser mudados durante a missão... Então, tenha certeza que você sabe quais são... Depois que você apertar o Start, você pode selecionar Settings e Retire... Para poder sair... Nos Settings, se você escolher... Se você ver que mudou, você pode sair... Se você selecionar Retire, você vai falhar na missão... Mas você não... Você não precisa sair durante a missão... Você pode simplesmente desistir... Sei lá... Não desista! Se você desistir agora... Eu serei forçado a chamar você de frangote! Vai com tudo! Você consegue completar os objetivos! Vai, vai, vai! Legal, cara... Eu adoro essa interação... E esse chat ali em cima, principalmente... Ele torna as coisas bem mais dinâmicas... Ele é tipo um neve... Para vocês... Uh, uma porta apareceu... Olha só, uma porta apareceu! Isso mesmo, uma porta! Vá para a porta para escapar! Se você progredir na missão... Uma porta eventualmente vai aparecer no mapa! Se você entrar por essa porta... Você vai escapar da missão... E vai voltar para a Blessed House! Complete o objetivo da missão... Blá, 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 blá... Nós já estamos mais do que acostumados com isso... No Terror Time em Yo-Kai Watch 1 e 2... Se você passar pela porta... Você simplesmente sai! Como eu disse... Esse daqui é um porte... Mais ou menos um porte muito mais completo... Na verdade, muito mais divertido... Do Busters de Yo-Kai Watch 2... Então, se vocês sabem como funciona o Terror Time... E o Busters... Você deve saber jogar esse jogo... Pelo menos um pouco... Mas, de novo, não se engane... Esse jogo é muito maior... Muito... Muito mais incrível do que... Um simples minigame... Tirado de Yo-Kai Watch 2... Então... Agora nós iremos juntar o nosso... Quarto inimigo... O Brush Hero... Eu vou tentar... Desviar dele aqui... Como vocês podem ver... Ele se curou... Tudo bem, mas... Se você... Não desviar usando o Dash... As chances de você... Tomar o Hit são bem altas... Você precisa dar o Dash... Que é o botãozinho do Y... Antes dele... Te atacar... Se não, você provavelmente vai levar o dano... Mesmo estando um pouco longe do inimigo... Mas, bom... Não é só isso que torna Yo-Kai Watch Blasters... Complexo... Porque isso não é de fato complexo... Mas as boss fights... Desse jogo... São simplesmente demais... De tão legais que elas são... Eu realmente espero chegar num boss... O mais cedo possível... Porque eu quero muito, muito, muito... Mostrar isso pra vocês... Eu também quero jogar isso... Porque, minha nossa... Isso vai ser muito legal... Enfim... Estamos nos aproximando agora... Do nosso próximo inimigo... Eu queria pegar esse item aqui... Exatamente... Bolinho de arroz... E eu tô coletando todas as Ones e Orbs também... Porque elas podem ser usadas... Pra evoluir os nossos Yo-Kais... E... Nós já completamos... Foram em seis... Eu nem percebi... Eu fiquei falando aqui o tempo todo... Mas, enfim... Agora nós podemos ir direto pra aquela porta... E iremos sair daqui... Tem um tempo limite... Se aquele reloginho ali acabar... Significa que... Nós vamos ser teleportados automaticamente... Mas... É... Basicamente... Vamos só esperar o Sargento Burnley falar... E a gente vai poder sair daqui... Então, cala a boca, cara... Cala a boca... O Autoscape... Eu já sei... Eu acabei de explicar isso pra eles... Ah... Já chego, então... Você quer ir pra casa? Hã? Eu quero... Então... Toque na flecha... Na tela de baixo... E... Pune tudo que eu tô falando... Acelere a conversa... Tocando lá... Bom... Hã? Muito legal... É... Eu tô ligado... Muito bem... Chega de falar... É hora de ir pra porta... Eu já tô aqui, cara... Bastante tempo... Ah, ok... Eu tenho que segurar... Legal... E aí... Fomos nós... Terminamos a missão... Cara... Que legal esse lugar... Que bom que eu recebi esse... Brave Shard... Charming Shard... E Shady Shard... Hum... Legal... É hora de ir interessantes, na verdade... Eu não sei o que eu vou fazer com isso por enquanto... Mas eu vou cortar isso por um tempo... Eu pretendo muito... Pesquisar sobre esse jogo e... Uhum... Seja bem-vindo de volta... Hum... Ufa... Estou feliz que nós conseguimos completar essa missão... Foi só um tutorial, mas... Lizzy... Nós trabalhamos tão duro aqui... Você não acha que tem algo pra nós? Tipo... Uma recompensa... Ou coisa do tipo... Hum... Uma recompensa? O que acha disso, então? Ah... Era bem isso que eu achava que ele queria... Ah... O que é isso? Esse é o aplicativo de troféus... Instale ele nessa belezinha... E... Você pode coletar os troféus... Como recompensas pelo seu trabalho duro... Sim... Eu estou começando a sentir uma motivação aqui... Eu... Já estou exausto por hoje, mas... Não podemos continuar amanhã... Por hora, eu só queria relaxar... Com uma deliciosa chocobar... Ha ha ha... Ah... Você não ouviu nada do que eu falei... Não desista agora, seu frangote... O que você precisa agora não é uma barra carregada de açúcar... Ah... É o que, então? É subir de nível... Ah... Como é que é? Ah... Subir de nível aonde? Não me diga que você tem mais coisa para nós... Ai... Mas que chaco... Chega de reclamar... Vamos para o ginásio no segundo andar... Vocês vão lá falar com... Vocês vão lá ficar em forma, na verdade... Foi isso que eu quis dizer... Ah... Tá legal... Nosso objetivo agora é ir para o segundo andar... Completamos a missão e não conseguimos a nossa barra de chocolate... Nós estamos indo para a academia... Não é ginásio... É academia que eu quis dizer... E... É aqui? É aqui... Oh... What the fuck? Esse cara tem... Ele é um... É um tênis... Com cueca... É... Eu não vou perguntar... Não vou me estender muito mais nisso... Bom... Eu acho que por hoje é só, pessoal... Nesse episódio tem um Oni aqui... Olha só que legal... What the fuck? O cara do... Mr. Zen é ele? Não, não é o Mr. Zen... É o do... É o da Harrisville... Enfim... Bom... Eu acho que por esse episódio é só, pessoal... Eu estou muito ansioso para continuar esse jogo... E podem apostar que não só terão vídeos dele... Como terão streams também... Então se inscreva no meu canal na Twitch... Que vai estar aí na descrição para acompanhar as streams de Yo-Kai Watch Blasters... Então é isso, pessoal... No próximo episódio vamos subir de nível... E falar com esse cara super estranho na esteira... É isso, pessoal... O Zen está muito animado... Ele vai gravar tudo direto nesse dia... Ele vê você amanhã... Até mais... Tchau...